Isso é boa E aí? Ah, e vocês já viram, ô chat, vocês já viram panela de pressão explodindo? A few moments later Olha lá, panela explodindo, chat, na cozinha Ah, mano, arrebenta o fogão Explode o fogão, mano Arrebenta o fogão todo Se não arrebentar a velha, tá bom Aquela coisinha daquele jeito Ó, caralho, mano Caiu o teto, Driza, olha só Cara Mano, é uma bomba, cara Nunca mais eu faço feijão, filho É uma bomba, véi Tu adora fazer o feijãozinho aí, ó Mas que nas panelas de hoje em dia não rola mais, né? O quê? Pode que rola, mano, é pressão, véi É pressão Então, mas ela é cheia de bagulhinho de segurança pra pressão Ó, os vídeos do Letra J também é bom pra caralho Eu corro Os vídeos do Letra J é estilo meu, mano Tudo ali feito um mu Vamos fazer do jeito que dá É isso aí Firmou toda Pode ver que ela ficou ao contrário, né? Ela é oval aqui Caralho, ele tá jogando pressão, fi Ai, ai, ai Ai, ai, ai Trinta Olha que nervoso Pronto, a gente parou exatamente aqui Mas tu viu que ele vê duas Ah, sim A pressão fica lá dentro, né? Tá maluco, mané Tá maluco, mané Tá deixando Tá deixando Caralho, vai derrubar o barraco, mané Se vocês estão ansiosos, cara, assistindo, imagina nós Caralho, mané, vai explodir o barraco, mano Porra, não filmou de fora do barraco? Não, não tem não, é uma garagem, mané A câmera, cuidado, cuidado com a câmera Isso aí afunda o fogão, arrebita Já vi mais forte Vamos continuar o vídeo aqui, depois a gente vê o do Barone Sim, chat, a maioria das panelas tem essa válvula aí Que essa válvula é justamente pra ir tirando a pressão E se a pressão for muito forte, ela, BOOM Só que às vezes a válvula não dá certo não, tá? Agora não vai não Agora a gente pode Agora a gente pode Fogo no álcool, mas a pressão tá toda ali Porra Agora sim, nossa, olha onde voou a tampa Caramba, eu confesso que eu não tava olhando no momento Vamos ver ali o que sobrou Todo esse trabalho Eu não vi a explosão A olho não Eu só vi o fogo depois E meu, eu ouvi a tampa caindo na PQP Nossa Esquentou tanto que derretou Ah, será que foi a pressão da panela Que estourou a grelha pra baixo? Bom, vou salvar a câmera lenta Já vou preparar a próxima Sim, por isso que o fogão ele arrebenta todo Mano É muito louco Tem que ver como é que o fogão fica Depois de uma explosão de panela de pressão Cara Arrebenta o fogão pra baixo assim, ó Vou fazer essa da gasolina Olha lá É muita hora essa câmera lenta dele Eu não é o único do YouTube BR que tem Vamos ver aqui o que eu... Nossa Caraca Que louco Estourou a tampa A pressão foi tão forte Que segundo as leis da gravidade, né Jogou a força momentum pro lado Empurrou a panela pra baixo Estourou a grelha Fez um chafariz ali de álcool E aí Nossa Subiu Pegou um tornadinho de fogo Mas não pegou fogo em tudo Olá rapaziada Fiz no rápido aqui Segunda gambiarra Que a gente tá quase sem luz Que é animado pra caramba Depois dessa explosão do álcool Durepox Saraldite A mesma combinação Maluca Olha só A pressão Já parece que eu tô abrindo uma garrafa de Guaraná Pode deixar um pinguinho pra fora Porque a gasolina é muito inflamável Colocar um pouco de álcool também, né Pra dar aquela aumentada nos fluidos Putz Tô ouvindo um barulho de vazando pressão, hein Ixi Pegou fogo Ah, não acredito que vazou Tô achando que não vai explodir Então eu vou dar um tiro enquanto ainda tem gasolina e tem pressão Aí já não tinha quase nada de pressão, ó Reparei a câmera lenta Furou a panela ali E nada Vamos ali ver o que que rolou Eu já tirei na panela Já vazei toda a pressão Não tem mais perigo de se aproximar Mas, pô, fiquei triste, hein Pô, que bad Bora, a última dele Não sei se derreteu a borracha Alguma coisa deu ruim ali Ô, 06 Pera aí que o vídeo Não pode acabar dessa forma Sem uma cena digna De final de vídeo nesse canal Então Vamos dar um jeito nessa panelinha Safada Achando o quê? Que vai escapar a ilesa de um vídeo no Barone Lab? Ah, mas não vai mesmo Ó Ainda tinha gasolina ali, hein Pra vocês, ó Sai muito de caralho Que da hora Caralho, velho Essa câmera dele é Agora sim Podemos finalizar o vídeo nesse canal Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Tchau